Você que está interessado em fazer a carteira das bibliotecas e do RU, acesse o site ufsm.br e preencha o formulário de solicitação da primeira via. As carteiras devem ser retiradas na biblioteca central e tem um prazo de entrega de 5 dias úteis. Para outras informações, ligue para o telefone 3220-8643. Thais Mejer, repórter TV Campos.